Bom pessoal, ele está aqui, não aconteceu nada, está funcionando tudo, mas eu acredito que pode ter sido a bateria do rádio fraca. Eu vou dar uma carga na bateria e aí a gente vê o que faz. Bom, está um pouquinho de vento, mas vamos tentar assim mesmo, o vento. Está um barulho estranho. Pode ser problema na hélice. Vamos ver agora o que vai acontecer. Parece que está normal, mas fez um barulho estranho. Tchau. 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 Tchau.